Olá seguidores do Júnior Alac, aqui é o doutor Laí Ribeiro. Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito, tá bom? Então vamos lá. Qual a importância do limão com a água para a saúde? Ou até mesmo do limão puro? O limão tem um importante papel na absorção dos nutrientes provenientes da nossa alimentação. Bom, sabemos que um médico aqui no YouTube é contra a água com limão, mas será que isso tem fundamento? Vamos ver o que diz doutor Laí Ribeiro, quem mais entende deste assunto para nos orientar. Confira. A importância do limão que tem 8 mil anos de uso, começando lá com a medicina ayurvérdica, tem muita coisa para ser conversado. Ele é responsável pela absorção dos aminoácidos, porque a proteína vai quebrar em aminoácidos. Ele é responsável pela absorção da vitamina B9, que é o ácido fólico, a B12, que é a metilcobalamina. Ele é responsável pela absorção de pelo menos 15 minerais. Então, isso para a saúde é muito importante. Você tem o limão galego, você tem o limão tai chi, você tem o limão rosa, que é o limão cravo, você tem o limão siciliano. Esses são quatro dos 15 mais conhecidos, entendeu? É muito grande o número. Bom, se você entrar no amazon.com e na seção de books, de livros, e digitar lemos and limes, você vai ter mais de 200 livros sobre limão. Todos falando bem e todos vão chegar a essa conclusão que eu estou recomendando para você aqui da água com limão. Bom, se você entrar no PubMed, que é onde os médicos, a grande maioria, procura as suas fontes científicas, e digitar lemon and health, limão e saúde, você vai encontrar mais de 2 mil artigos científicos mostrando quanto que o limão, a água com limão, faz bem para a saúde. Se você entrar no PubMed e digitar lemon and cancer, porque você vai ver que daqui a um pouquinho nós vamos chegar lá, você vai ver porque o limão é tão bom para prevenir câncer, você vai encontrar mais de 1.400 artigos científicos. Não acredita em mim não, poxa. Vai lá e testa, pô. Entra no amazon.com, lemos and limes, nos livros, vai no PubMed, lemon and health, em saúde, vai no PubMed, lemon and cancer. Tira a sua conclusão lá, não precisa acreditar em mim. Não acredita em mim, vai lá e teste. Bom, então você vê a importância disso. Isso não é uma brincadeira. Para eu trazer uma orientação dessa, você vai dizer assim, mas e o pH? Bom, primeiro que está diluído, tá? Mas vamos imaginar, vamos imaginar, que o pH do limão chegasse no estômago com 2. Que é 2,1, 2,2 que é o limão. E daí? O suco gás, 2 a 3 litros em 24 horas. O estômago está acostumado a lidar com isso. O tempo todo, a vida inteira. Você acrescentar 5 ml de limão. Eu só não recomendo você tomar o limão puro, não é por causa do problema do estômago. Eu não recomendo você tomar o limão puro, porque o limão puro, para chegar no estômago, ele vai passar pelos dentes, ele vai passar pela boca, ele vai passar pelo esôfago. E o pH do esôfago é 7. Então vai irritar, é claro que vai irritar. Mas na hora que cair no estômago com um copo d'água, acabou. Está no pH que o estômago... O estômago foi feito para viver 24 horas por dia, com suco gás, 2 a 3 litros por dia, fazendo isso. É a função do estômago. Aliás, quando você diminui a sua produção de ácido clorídico no estômago, isso acontece a partir dos 40 anos, foi quando você realmente começa a envelhecer, é aí que vem o grande problema. Porque você não vai poder mais digerir proteínas como você digeria antes, você não vai poder absorver ácido fólico, você não vai poder absorver metilcovalamina, você vai deixar de absorver 15 minerais importantes, e etc. E o limão, além dele ter sete minerais alcalinos, nem todo mineral é alcalino, mas sódio, potássio, magnésio, cálcio, zinco, cobre, ferro, que são os minerais do limão, eles são todos altamente alcalinos. Para você ter uma ideia, o limão é a única substância, o único alimento que tem a relação potássio-sódio 51 vezes. A maioria dos alimentos tem sal demais, tem sódio para potássio menor. Esse tem, isso é feito por espectrometria de massa, você pode entrar no Google, procurar a espectrometria de massa do limão, feito pela USP, tem até em português, vai te mostrar a composição de tudo. Tem 21 ácidos, um deles é o ácido ascórbico, que é o nome químico, científico, para a vitamina C, e o outro importante é o ácido cítrico, que vai ter uma série de outras funções no sangue. Isso sem falar a narigenina, o campiferol, os limonóides, os limonenos, as limoninas, você quer que eu continue ou pare aqui? E cada um dessas substâncias, uma vez absorvida, tem uma propriedade fisiológica importante. É igual a história do ovo, quando eu falava que o ovo, você tinha que ingerir o ovo, como eu ingiro, também há mais de 30 anos, eu já, para vir para cá, ingeri dois ovos cozidos, olha só, que é uma coisa simples, barato, fácil, tudo que a vida precisa está no ovo, está ali, dali vai sair um pintinho, tem tudo ali. Do mesmo jeito eu falo com o limão, é simples, é barato, é fácil, só que no momento que você cortou ele, você tem 10 minutos para ingeri-lo, porque do contrário, ele perde as propriedades todas. Não tem essa história de fazer e guardar. Ah, eu vou cortar o limão, metade de manhã, não, você joga fora, corta outro. Não pode ficar essa história de guardar o limão. É igual a maçã, você cortou ela, ela oxida. Você começou a tomar água com limão, se por um acaso acontecer, de começar a te irritar, vai para meio limão. Se continuar irritando, vai para um quarto de limão. Qual o problema? Você faz com um quarto de limão, aí você vai pegar o jeito, seu estômago vai melhorar, vai haver uma cicatrização, você vai, porque o estômago tem que viver com o astrolito, mas ele nasceu para isso. O problema é quando você toma o meaprazol, e você tira esse astrolito da sua vida. Claro que se você operou do trato digestório, e você vai poder tomar seu meaprazol por 30 dias. Claro, tudo tem o seu momento. É a mesma coisa, se você fez um peeling, eu te recomendo, você não ir no sol, porque você fez um peeling. E se você tiver que ir, tem que passar bastante filtro solar. Aquele momento é diferente. Então, no momento de um pós-operatório, no momento de um tratamento de uma úlcera gáspera, você vai tomar seu meaprazol por 30 dias. Tudo bem. Está lá. Passou de 30 dias, já é problema. Eu digo, porque se você começar a ter queimação, significa que a dose está demais. O Paracelso dizia, a diferença entre o remédio e o veneno, está na dose. Isso está dizendo para você, que o que você está tomando está demais. Você vai diminuindo, até acabar a sintomatologia. Você fica naquilo por um período, aí você aumenta. Até sem sintoma. Ninguém precisa viver com queimação. Agora, essa história que não sei o que, que não vai acontecer, vai fazer mal. O que fazer mal? É a fruta mais medicinal que tem na história. Vai para a literatura, vai estudar isso. Onde é que você encontra campo ferol? Onde é que você encontra narinjerina? Onde é que você encontra limonóide? São substâncias altamente benéficas para a saúde. Estão tudo no limão. O pH de um refrigerante, eu não vou falar o nome, chega a 2, 2,5. Ninguém está reclamando. Tem gente que toma um litro de refrigerante por dia. Agora, deixa eu falar outra coisa. O limão, quando ele está, quando ele entra, você toma ele, ele é ácido. Mas logo, logo ele é absorvido e ele vira alcalino. Porque os minerais, os ácidos vão ser utilizados pelo metabolismo e os minerais vão fazer a alcalinidade. Então, no fundo, no frigir dos ovos, ele é um alimento alcalino. O jovem é alcalino, o velho é ácido. À medida que você vai envelhecendo, você vai ficando acídico. Entendeu? Infelizmente, envelhecer é ficar acídico. Tu alimenta, por exemplo, você gosta de carne, tudo bem, eu também gosto. Mas se você comer carne demais, o frigir dos ovos da carne é muito acídico. Você tem que fazer alguma coisa alcalina para compensar. Porque todo o nosso metabolismo, o lixo dele final, é acídico. É acídico. Porém, tem um ácido bom, que é o ácido clorídrico, né, doutor? Então, o ácido clorídrico, ele é produzido no estômago, ele, quando é produzido pelas células parietais, que são as mesmas células que produzem o fator intrínseco, e eles têm que baixar o pH do estômago para quando a comida que passa do estômago para o duodeno, aí deixa de chamar comida e chama quimo, Q-I-M-O-M-O, quimo, quando o quimo cai na parte inicial do duodeno, quanto mais ácido for o quimo na parte inicial do duodeno, maior será a produção de um hormônio chamado secretina. Aliás, secretina foi descoberta em 1902. É o primeiro hormônio descoberto no ser humano. Foi a secretina, que é produzido pelas células S da parte proximal do duodeno. e a secretina tem como função estimular a produção da cistocinina, que é a CCK, que vai liberar a bile, da vesícula biliar, e a secretina, escuta, vai liberar o suco pancreático, que vem junto dele, além das enzimas digestivas, vem bicarbonato. Olha que coisa interessante. Enquanto o estômago tem um pH 2 ou menos que 2, 1,8 em muitos casos, já o pâncreas é um órgão altamente alcalino e produz um suco que tem um pH de 8. E quanto mais ácido chegar na parte proximal do duodeno e estimular a secretina, mais suco pancreático é produzido. Olha como é que o mundo, a coisa se equilibra. Sabe quando você estuda o corpo humano com profundidade, você não consegue ser ateu mais? É mesmo. Ué, porque a inteligência é tão grande que tem ali, que você fala assim, tem que ter uma inteligência maior para poder colocar tudo isso, meu Deus. Não pode ser. Entendeu? Entendi. Quando você se aprofunda profundamente na ciência, você chega à conclusão que existe uma força maior para a cor... A CIDADE NO BRASIL